Música Escravo do espelho macho, deixa um infinito espaço E vem pelas trevas eu te convido Deixa-me ver a tua fã O que ordenais minha rainha? Fala macho o espelho meu Quem é mais bela do que? Famosa é a vossa beleza majestade Porém há uma menina entre nós Com tanto encanto e suavidade Que eu digo, ela é mais bela do que vós Pior para ela, revela seu nome Lábios como a rosa Cabelos como o ébano Pele e branca como a neve Pior para ela, revela seu nome E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.